Esta Cauê com ponta de estoque está dando o que falar, mas também puderam. Você viu lá, ó, preços que variam de 5 a 25 reais, dependendo da cor da etiqueta. E atenção, porque nesta ponta de estoque, só à vista, porque o preço é muito baratinho. Olha, pra nós mulheres, tem calça leg ou blusa por 10 reais. Cada uma das peças, 10 reais. Você tem mais opção de blusas com 10 reais. Saia por 10. Saia com detalhe de lho, supermoda, 10 reais. Essa blusinha também, 10 reais. Ai, que maravilha. Camiseta de manga longa, blusa de malha trabalhada, tie-dye, cada uma das peças, 10 reais. Pagamento à vista e pros homens, só tem na parte de cima, camiseta e blusa de malha trabalhada. Você viu que maravilha? E nas outras lojas que não são ponta de estoque, é claro que você vai encontrar toda essa moda com preço maravilhoso também. E fora a ponta de estoque, aí tem facilidade de pagamento. Isso, aí a gente divide tudo em 4 vezes sem juros. Olha só. Olha aqui um exemplo de preço muito legal. Essa calça está custando só 20 reais. 20 reais a calça, aí você vem, compra um casaco bonito, aí tem tanta coisa maravilhosa com preço excelente. Essa blusa quanto? Está custando 29 reais e você também tem outras cores dessa peça. E por 29 reais o que dá pra comprar mais? Calça com elástico na cintura masculina, que veste pelo menos 70, 29 reais também. Então você já sabe, na ponta de estoque Cauê, aqui no Bom Retiro, na rua Silva Pinto, qual o número? 426, perto da estação Tiradentes do metrô. Só a vista. E nas outras lojas, tem várias, nós vamos passar dois bairros pra você ter uma ideia. E esses dois bairros abrem aos domingos e feriados, Santana e metrô pra cidade. Estas não são ponta de estoque, mas em compensação você compra com facilidade de pagamento e você tem tudo, tudo, você fofinho, você fofinha, pra vir e clica pra Cauê. Qual o telefone? 3224-8650. Cauê.